Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da DIT. Hoje vou ensinar a fazer este sapatinho em tricô, muito fácil, bonito e confortável. Este sapatinho é para um tamanho dos 3 aos 6 meses. Vou utilizar uma lanta de espessura média de 2mm e umas agulhas de tricô de 3mm. Vou ensinar a cozer a sola e a parte de trás do sapatinho. Espero que gostem do vídeo, deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal e ativem o sino para receberem todas as notificações dos meus vídeos. Vou então começar a tricotar o sapatinho. Já montei na agulha 36 pontos. Vamos começar. Primeiro ponto não se faz. Vamos tricotando ponto tricô até ao final da carreira. Quando chegar ao final da carreira eu já volto. Estou a chegar ao final da carreira. O último ponto fazem sempre em ponto meia. Virou o trabalho. Não fazem o primeiro ponto. E o último sempre em ponto meia. Eu agora vou fazer uma tira em carreiras de ponto tricô completas e já volto. Já terminei esta tira com 14 carreiras em ponto tricô completas. Agora vamos fazer pelo lado no avesso. Vamos fazer 18 pontos em ponto tricô. Eu quando terminar os 18 pontos eu já volto. Já fiz os 18 pontos em ponto tricô. O primeiro ponto tiram sempre e o último fazem sempre em ponto meia. Como fizeram aqui em baixo. Agora vamos virar o trabalho. E vamos tricotar estes 18 pontos. Tirando o primeiro ponto e fazendo o último em ponto meia. Eu quando terminar esta tira com os 18 pontos eu já volto. Já tricotei os 18 pontos em ponto tricô. Em carreiras completas. E fiz 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 carreiras em ponto tricô completas. E mais uma para aquele lado. Coloquei aqui este marcador que é mais fácil para fazerem a contagem. Contei as 14 carreiras que fizemos até aqui. E daqui para cima se foram aquelas que eu acabei de contar. Agora vou fazer o seguinte. Vou juntar os 18 pontos que estão nesta agulha com os 18 pontos que estão nesta. em ponto tricô. Tiramos este ponto. Primeiro fazemos em ponto tricô. E vamos fazer os restantes em ponto tricô. Quando estiver a terminar de fazer os 18 pontos em ponto tricô eu já volto. Estou a chegar aqui ao final de fazer os 18 pontos. O último ponto faz-se em ponto meia. Agora vou virar o trabalho. Temos aqui 36 pontos. Agora vou fazer uma tira com carreiras completas em ponto tricô. Quando terminar de fazer esta tira eu já volto. Já terminei de tricotar os 36 pontos. Eu coloquei novamente este marcador aqui porque é mais fácil para contarmos as carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carreiras em ponto tricô completas. Agora vamos rematar o trabalho. Apenhamos 2 pontos juntos e fazemos em ponto tricô. Passamos este ponto da agulha direita para a agulha esquerda. Apenhamos novamente 2 pontos juntos e fazemos em ponto tricô. E vamos rematando assim até ao final. Eu quando acabar de rematar eu já volto. Já rematei o sapatinho. Agora vou ensinar a fechar a parte de cima do sapatinho. Vamos virar para o lado do avesso. Com uma agulha tapeçaria. Vamos pegando aqui uns pontos. Vamos puxar e vamos fechar. Vamos puxar e vamos fechar. Agora vou rematar e já volto para ensinar a cozer a sapatinho. Agora vou rematar e já volto para ensinar a cozer a sapatinho. A parte de cima do sapatinho ficou fechada assim desta maneira. Começamos a tricotar este sapatinho com as carreiras na horizontal. e agora vamos cozer o sapatinho com as carreiras na vertical. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar esta parte com esta. Vamos começar aqui. Vamos apanhar dois pontos. Daquele lado. E deste. Estes dois pontos. Um daquele lado. Outro deste. E vão cozendo sempre assim. Pela parte de trás do sapatinho. Porque esta parte depois dobra. Vão cozendo a sola da mesma maneira. Eu quando chegar aqui já volto para ensinar a fechar a biqueira. Já terminei de cozer a parte de trás do sapatinho e a sola. Agora vamos fechar a biqueira. Vamos pegar aqui uns pontos. Vamos puxar. Vamos fechar aqui com bem a biqueira com uns pontos. Eu agora vou rematar o fio. E já volto com o sapatinho terminado. Terminei o sapatinho em tricô para um bebê dos 3 aos 6 meses. Subscrevam o meu canal. Trabalhos manuais da DI. Deixem o vosso like. Compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal. E até ao meu próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.